Liderias da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente e da Ucrânia estão em reunião na Bélgica. É mais uma demonstração de apoio ao país invadido pela Rússia em fevereiro do ano passado. Ministros da defesa de vários países filiados à Organização do Tratado do Atlântico Norte chegaram hoje cedo ao quartel-general em Bruxelas, na Bélgica. É uma demonstração de apoio aos ucranianos representados pelo ministro da defesa, Olexi Reznikov. Desde 2008, a Ucrânia negocia a entrada do país na organização, ato que é considerado uma afronta pelo governo russo. A OTAN não tem presença oficial na Ucrânia e contribui apenas com suporte não letal. Mas países aliados têm prestado ajuda, como os Estados Unidos. O secretário de defesa norte-americano, Lloyd Austin, classificou a guerra como uma maratona e garantiu que vai continuar o apoio a longo prazo. Na semana passada, o governo do país anunciou um pacote de assistência de cerca de 10 bilhões de reais. O secretário-geral da OTAN lembrou que a contra-ofensiva ucraniana tem reconquistado territórios e que, apesar do presidente russo, Vladimir Putin, não dar sinais de que prepara um plano de negociação de paz, ele terá que admitir que não vencerá no campo de batalha. Stoltenberg disse que a Ucrânia monitora as movimentações nucleares russas. As manifestações chegam um dia depois do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aliado de Vladimir Putin, afirmar que não vai hesitar em usar armas nucleares caso o país dele seja atacado. Hoje, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que o propósito do arsenal nuclear do país é estritamente defensivo. A